Amigos do programa Momentos de Reflexão, quinta-feira, 13 de julho. A igreja hoje celebra, nos recorda, Santo Henrique. Foi um leigo nascido em 973, na Alemanha, conhecido como o Pacífico. Trabalhou incansavelmente nas reformas da igreja e encorajou as atividades missionárias. Casado com uma princesa de nome Cunemcúmides, de Luxemburgo, vivia uma vida simples e de intensa oração. Fundou conventos visando a difusão do cristianismo e morreu no ano 1024 e foi canonizado pelo Papa Eugênio III em 1146. Nós vamos meditar no Evangelista Mateus, no capítulo 10, os versículos de 7 a 15. Por onde andardes, anunciai que o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça e de graça dai. Não leveis nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos e nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçados, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde entrardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a. Paz a esta casa. Quando saírdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade, eu vos digo, no dia do juízo, haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Pois bem, irmãos e irmãs, assim como Jesus anunciou com toda a força o reino do céu, os discípulos são chamados a fazer o mesmo. O estilo de pobreza de Jesus Cristo deve ser também de seus segredores. Não leveis ouro, nem prata, nem duas túnicas, afirma Jesus. Tudo é dom e gratuidade do amor de Jesus e não se contrapõe às necessidades básicas, mas sim quando nos desviamos do amor e da entrega verdadeira que somos convocados. A causa do reino de Deus é a grande motivação para o anúncio e nada deve se opor a ele. São muitas as pessoas que Deus colocou e continua colocando em nossas vidas para nos anunciar o caminho do bem e da salvação. A responsabilidade é minha e de cada um de nós. Se não aceitamos esse anúncio, se não procuramos ser mais fiéis ao Evangelho, como vamos nós poder nos ensinar e ao mesmo tempo cumprir? Podemos apresentar muitas desculpas, mas a verdade é que só por nossas próprias decisões possamos afastar-nos de Deus ou nem aceitar o seu convite. E certamente que esta é a maior tristeza, é não acolher o próprio Deus na vida de cada um de nós. Na liturgia deste dia, continua o ensinamento de Jesus e a seus discípulos e no texto podemos concluir que a proclamação missionária consiste principalmente em levar a cabo as ações de libertação. gestos concretos de profunda humanidade que sejam portadores de salvação para quem os recebe. A riqueza maior do ser missionário está naquilo que recebeu gratuitamente por pura graça de Deus e o dom de Jesus Cristo e a sua palavra, ou seja, a convocação ao discipulado. E a palavra precisa e é gesto oportuno de portadores de salvação para toda a humanidade. O Evangelho de Jesus é uma proposta bem exigente para o nosso segmento e muitas vezes não estamos à altura das circunstâncias que, confiando nele, ponhamos a nossa vida e as nossas mãos para sermos melhores testemunhos do seu reino no dia a dia e na vida de cada um de nós. Podemos nos perguntar, como chegou até nós a proclamação de Jesus Cristo? Quem nos ajudou a conhecê-lo? Que obras a graça de Deus realizou em mim, em nós, na vida? De que maneira nós anunciamos Jesus? E a palavra do Evangelho em que me compromete? Que gestos concretos de libertação nós confiamos? E quais os lábios nós utilizamos para anunciar? Ou seja, lábios cheios de amor, de esperança, de fé ou de dúvidas? Pois bem, irmãos e irmãs, o Evangelho muitas vezes é muito exigente e nós precisamos reforçar a nossa fé e nós precisamos justamente prosseguir orando, pedindo o dom da fé para que assim nós possamos, de fato, conforme cristãos batizados, evangelizadores, missionários, sabermos cumprir o desejo de Jesus. E vamos, portanto, prosseguir orando, pedindo pelos nossos irmãos enfermos, pelos profissionais da saúde, pela paz no mundo, essa paz tão fragilizada no nosso meio, no mundo de hoje. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.